Vem, Mungos, pode vir. Reunião das Nações Unidas hoje. Tem coreano, russo e peruano. Adoro, Peru. Léo, vamos ver quem aguenta mais no ferro? Eu duvido você aguentar mais em cima do ferro do que eu. Vem, Mungos! Vai, arrasta pra cima. Uh, que divertido. Vou até cantar. No pulo de uma pulga, no salto do saruê, todo mundo te comendo porque eu não posso comer. Vem! Oh, peraí, peraí, vem cá. Tem um desafio aqui pra vocês, vem cá. É o desafio do Batman, ó. Eu chamo de bate-cabeça. Quero ver, vai, tenta aí, quero ver, ó. Ué, mas não é bate-cabeça? Então você fez errado. Ah, verdade, nossa, viajei. E eu tenho a impressão que você só vai acertar uma vez. Ah, tá, tá maluco, aqui é bom. Vem, Mungos! Pulou, pulou, pulou. Caralho, o maluco é gado. Sinto dizer, mas você ainda errou o bate-cabeça. Peraí, vou fazer de novo.